Essa é a decisão da escola e da fronteira. O governante decide da escola ser a mesma vez que lhe o fronteira Jotamboi-Indonesia. E eu acho que o nosso canal é muito importante para conhecer a escola e conhecer o seu conhecimento e a sua experiência. E o nosso canal é muito importante para conhecer a escola e conhecer o seu conhecimento. for the roma ok my baby with a sida macacera velera também a marca video in ita foguete a barra hanessan ita hoto hentene agora da dougy tanias omensira maioria maka usa facebook ok who see pressa com daria mais secundária vai todo oi a universidade ok maioria maka usa facebook ok tambanei maka meu cdnb fácil deu sida torona e tinha conhecimento, mas aqui, primeiro, já aprende Zoom, ok? Zoom, agora dá o conhecimento aplicativo, já não tem que usar TV, já tem tempo, já logo dá, ok? Como é que a gente tem que usar a aula em português, ok? Já não tem que assistir para TV. Sua pessoa, conjugação, o verbo encontrar é pretérito perfeito simples, não é só pretérito imperfeito simples. Dada numa nível da aula, tem que fazer TV, melhor, lá dentro de cada aula, ok? Também tem a ver como Zoom é um aplicativo que pode usar TV, mas tem conhecimento que e vem a citaria também a maraca... a rica te botira... Ia a ano em Roma... a cara... Fati te botira na conhecimento... se não tem a língua... a língua ingleesa.... ou língua portuguesa... a bere a fita botira é interessante... a cara que sua... Bele... dan, look, Zoom, onde é... aprender e te zoa... aulas e... mas bele ajuda te botira... a missão halo postagem ruma e a minha página ou ia ebede ok abonônia fácil fácil eu e mafo de haré acessou vai me lê da landa rua nebe mata fácil de vez para ema atorona e tenha conhecimento ca skil nem maca livrosi halloween ok Então é importante que você aprende a fazer vídeos para aprender a língua e a língua de língua e a língua de língua de língua de língua. agora vai acontecer a secundária e universidade precisa e continua em primeiro lugar também vai fazer o vídeo mais influenciador ok e se você quiser bem e imagina ok o senhor agora vai acontecer ela continua aqui ok o que vai ser significante significante notar a doma it about zero a dom precisa também to put it out tenera e dané a missão how for advice o considerate it about it a little bit maca agora de la oposição e ela conhecimento a cara capta share my milha no inkona ok wala no inkona mils roma o ensa a to share ok Obrigado por assistir Obrigado por assistir